Fala galera, beleza? Aqui é o Doraima do canal Doraima Tech & Products Reviews e hoje eu estou trazendo mais um produto sensacional para vocês que eu estou fazendo a avaliação aqui Antes de começar, gostaria de pedir a todos que estão assistindo, se possível, se não estiverem inscritos no canal ainda para se inscreverem que eu estou tentando chegar aos mil inscritos e a gente está quase lá, tá? Então essa aqui é uma máquina laminadora, ela serve para fazer aquelas plastificações em documentos, em folhas e eu comprei essa máquina principalmente porque eu queria plastificar algumas receitas e colocá-las na parede de um restaurante e quando eu fui fazer isso no comércio, eles me cobravam 5 reais por cada plastificação Então é extremamente caro e eu comprei o equipamento e fica muito mais barato Esse aqui é o equipamento que eu comprei e gostei muito dele, não me deixou a desejar em nada Chama Laminator Machine 320 Aqui tem algumas especificações dela, para quem quiser ler aí E aqui outras especificações técnicas dela, tem a potência de 600 watts e eu comprei a de 220 volts Ela... vou mostrá-la para vocês E antes de eu mostrar a máquina, eu vou mostrar para vocês as folhas que são usadas Eu uso essas daqui Vou pegar uma aqui e mostrar para vocês É um material mais ou menos assim que você recebe E de um lado ele é selado Não sei se dá para ver aqui, de um lado ele é selado E do outro lado você consegue uma abertura entre as folhas E aí aqui é onde você vai colocar a sua folha No meu caso aqui, uma A4 Então você abre aqui, até lá em cima e coloca a sua folha aqui no meio E esse é um outro suprimento que você tem que comprar para poder fazer uso Então vamos ver a máquina Aqui a gente tem a máquina Ela solta bastante calor aqui por cima Tem um medidor de temperatura Existe uma temperatura certa para cada tipo de folha plástica dessa Geralmente você encontra essas informações ali na caixa desse material Para mim aqui eu configurei mais ou menos nessa posição aqui Vamos dar uma olhada aqui, que está mais ou menos nos 160 graus Porque era adequada para esse tipo de folha Aqui você liga e desliga a máquina E o aquecimento E aqui você coloca a folha para puxar ou para devolver ela Eu nunca coloquei no contrário, não vejo sentido em usar no sentido contrário Então ela fica sempre no sentido de puxar a folha E aqui ela tem duas luzes Essa luz aqui, não sei porque a câmera não está pegando ela direito, ela está acesa Agora pegou Essa luz, o que ela funciona? Para que ela serve? Ela te avisa quando o equipamento está quente e você pode colocar a folha ali dentro Então você liga o equipamento, espera a luz ficar verde Quando a luz ficar verde, você pode colocar a folha e fazer a laminação Eu tenho dois documentos aqui, eles estão do inverso porque contém informações pessoais E eu vou mostrar a laminação como que é para vocês de um desses documentos A luz está verde, eu venho, só insiro aqui, ele começa a puxar a folha sozinho Aqui na minha mão, estou segurando a folha com um dedo Começa a puxar a folha E ele vai soltar a folha Aqui do outro lado E aí a laminação está concluída Demora aí mais ou menos 30 segundos a 1 minuto a laminação de cada folha No meio do processo ele sempre apaga a luz, porque a temperatura cai Uma vez que está fazendo a laminação E aqui eu tenho um documento laminado, plastificado, não abre mais Não tem como você separar E aqui dentro você tem, por exemplo, um certificado Um diploma Ou um documento que possa fazer plastificação Você usa para esse tipo de fim Então esse equipamento nunca me deixou na mão Eu uso ele pouco, mas eu já tenho ele há um ano e meio, dois anos E recomendo para vocês Um dos equipamentos mais legais que eu já adquiri E acho que vale a pena Mesmo se você não for fazer uso frequente Ainda assim eu acho que vale mais a pena Do que ficar pagando 5 reais toda vez que você tiver que fazer Para cada uma das folhas Então é isso galera, espero que tenham gostado Abraço a todos Quem não está inscrito se inscreve aí E marca o sininho para receber notificações Sempre que tiver um vídeo novo Valeu, abraço e até a próxima